. 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 Mas agora não tá fácil, o tempo tá aqui, ó. Vai acabar, não dá tempo não. Acabou.